Uma empregada doméstica foi condenada por furtar joias, roupas, perfumes importados e dinheiro da casa de um empresário em Santos, no litoral de São Paulo. Ela chegou a usar no dia do casamento uma corrente com um pingente de ouro levada desse imóvel e publicou ainda a foto numa rede social. A foto dos noivos publicada na rede social foi mais uma prova contra a empregada doméstica. O colar de ouro que ela usa foi furtado da patroa, concluiu a justiça. Adriana Barreto dos Santos foi condenada a dois anos e quatro meses em regime aberto por furto qualificado, pena revertida a prestação de serviços à comunidade. De acordo com a polícia, a empregada trabalhou durante três anos para uma família em um apartamento de alto padrão, nesse bairro de Santos, litoral de São Paulo. Até que a dona da casa viu a funcionária com um brinco dela e o casal passou a notar a falta de vários objetos, como joias, celulares, dinheiro. Eles instalaram pelo imóvel câmeras escondidas que revelaram os furtos. Em uma ação de busca e apreensão na casa da acusada, foram encontrados diversos pertences da família. Foram encontrados não só a peça, a joia que ela usava no dia do casamento, como também outros tantos objetos que haviam sido subtraídos em momentos distintos da casa da vítima. Ao ser interrogada pela juíza, Adriana negou os crimes, afirmou que as joias que usava no casamento foram emprestadas pela vítima e que os demais objetos, como bijuterias e roupas, foram doados pelo casal, assim como tudo o que estava escondido na casa dela. A defesa de Adriana recorreu da decisão.